E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem vamo comigo pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu trago a vocês mais um episódio do Elba Responde. Hoje nós vamos para o quarto episódio que eu irei tirar dúvidas de vocês inscritos aqui do canal relacionado a PES, FIFA, tudo que se relaciona a jogos de futebol e irei esclarecer pra vocês aqui hoje. Eu pedi mais perguntas lá no meu Instagram, lá no meu Facebook na última quinta-feira, então se você perguntou, parceiro, você pode estar aparecendo no vídeo de hoje. Se você não aparecer, não fique triste, porque eu irei sim começar a pegar as perguntas de lá para os próximos episódios. Vocês deixaram mais de 100 perguntas, então eu selecionei apenas 5 ou 6 para responder no vídeo de hoje, beleza? Eu vou tentar me aprofundar ao máximo em cada uma delas. Então já clica no gostei, já deixa o seu like aqui abaixo, vocês estão arrebentando de gostei nos episódios passados, e esse não será diferente. Já clica no gostei também, se inscreve aqui abaixo para não perder mais nenhum vídeo, eu irei trazer tudo que virá de PES 2021 até o seu lançamento. Então se você quer saber todas as informações, tudo que virá de novo, se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo, bora para o vídeo. Bom pessoal, eu estou meio distante do computador, então vou ter que me aproximar aqui para eu conseguir ler as perguntas que vocês me enviaram, claro né cara, eu lembrei, eu dei a observação lá que vocês não deviam mandar perguntas repetidas, porque muitas perguntas foram repetidas, então eu não vou selecionar porque eu já esclareci elas nos vídeos passados. A primeira pergunta que eu separei partiu do E.Rodrigues, que ele diz realmente sobre a gameplay do game, que eu achei bem legal que ele diz o seguinte, Manoel, eu gostaria de saber qual a probabilidade de a Konami mudar o sistema de marcação, e se você concorda com um jogo que só quem joga muito sabe driblar, porque o jogo fica muito chato de jogar, já que ele te limita a ficar tocando até chegar no gol. E para mim o jogo mais divertido e mais completo foi o PES 2017. Eu concordo, achei também bem legal. Valeu, salve. Salve para o E.Rodrigues, estamos juntos. Ele perguntou sim sobre o que eu acho quanto a um jogo que você tem que mais tocar, que tem muita poucas skills. O que eu acho, se eu acho que é legal, que é bacana ou não. Bom pessoal, como vocês sabem, o PES é um jogo completamente diferente do FIFA nesse sentido, porque o FIFA é um game que tem muitas skills, tem muitos dribles, muitas pessoas abusam dele por muitas vezes, saem driblando, saem na correria até chegar no gol adversário e no PES não. No PES vocês muito dificilmente conseguem fazer skill para um jogador ter essa habilidade, ele tem que ter um monogerenciamento de muito maior, de 90, né cara, para o cara conseguir fazer boas skills, e skills que realmente não sejam só firula e que realmente chegam ao fundamento, né cara. Então o PES é muito mais complexo do que o FIFA nesse sentido, vocês têm que ter ela muito tempo para conseguir executar os dribles e tudo mais com muita eficácia, e o PES realmente é algo bem mais, vamos dizer que mais travado que o FIFA em relação a dribles, né cara. Porque o PES, na minha opinião, eu curto mais do PES do que o do FIFA, porque o do FIFA é um tanto exagerado, muitas pessoas concordam comigo, que muitas pessoas, quando vocês jogam online, eu me causo muito stress por causa disso, porque o cara pega, não faz uma jogada bem trabalhada, ele pega, sai na correria, ou sai simplesmente fazendo skill atrás de skill, e consegue sim chegar no gol, porque minha zaga sempre vai cair, né pessoal. Então, para mim, na minha opinião, para o PES 2021, devia-se encontrar o maior balanceamento. A Konami exagera num tanto de realismo, quanto a fazer no simulador de futebol, porque é muito complicado fazer dribles no PES, vocês têm que treinar muito, tem muitos anos de práticas, vocês têm que estar a 2 metros de distância do adversário, porque tem um pequeno lag, um pequeno atraso no comando, na hora que vocês executam os dribles. Então, na minha opinião, eu curto mais do PES do que o do FIFA atualmente, porém, devia encontrar um balanceamento entre os dois games, né cara. A Konami devia sim liberar um pouco mais as skills, para as pessoas que têm treinamento, que têm as skills na mente, conseguir ter uma vantagem maior quanto ao seu adversário, e aí a Sport devia se bloquear um pouco mais, né cara, deixar algo um pouco mais difícil de ser executado, porque no FIFA, você sai batendo na lógica, você sai fazendo tudo que é drible, né cara. Parece que até é FIFA Street, e no PES não, no PES, no máximo, o que vocês conseguem fazer é uma roletinha, um chapéu Coca-Cola, uma carretilha, muito limitado, né, os dribles do PES. Então, na minha opinião, eu devia encontrar um maior balanceamento entre os dois games, e lançar no ano que vem, né cara. Liberar um pouco mais para a galera, assim, conseguir fazer essas skills e executar, mas é claro, não tem exagerado como é o FIFA atualmente. A próxima pergunta surgiu do NathanaelMG13, MGS13, que diz, qual time da Premier League pode estar no PES 2021? Isso é uma pergunta que eu recebo muito, porque eu já falei muito sobre a La Liga, sobre a Bundesliga, mas a Premier League realmente é algo que a gente não está discutindo muito, porque a Premier League é uma liga que já se encontra totalmente descartada do PES, até a versão 2025, então, até o PES 2025, a Premier League não irá aparecer no PES de forma alguma, irá continuar genérica, isso é cravado. Mas agora, ele perguntou qual time que pode estar aparecendo. Como vocês sabem, quem acompanha aqui o canal está ligado, que é a Konami, por ter esse contrato de exclusividade entre Premier League e também e esporte, a Konami tem direito de utilizar apenas duas equipes do torneio de forma licenciada, o resto tem que estar totalmente genérica, pelo menos os seus uniformes e os seus escudos, os jogadores estão presentes, porque lá tem o FIFA Pro, mas equipes que a Konami realmente pode estar licenciada, com seus estádios, uniformes e tudo mais, são apenas duas, e atualmente temos o Arsenal e também o Manchester United. O Manchester United, pessoal, está confirmadíssimo prosseguir para o PES 2021 licenciado, porque ele assinou um contrato de uns 3, 4 anos, então não irá sair ainda nessa versão, então o Manchester United irá prosseguir mais um ano exclusivo, não exclusivo porque aparece no FIFA, mas com o seu estádio e tudo mais, de forma licenciada com essa parceria. Mas já o Arsenal, pessoal, o Arsenal eu não tenho certeza, eu acho que sim, eu acho que irá prosseguir mais um ano, porque eles começaram a destacar um pouco mais o Arsenal em suas publicidades nessas últimas semanas, como vocês sabem, nos últimos meses eles muito pouco destacaram o Arsenal, eles sempre faziam publicidades com as outras equipes, como o Bayern, a Juventus, e o Arsenal era sempre muito esquecido, e como vocês sabem, isso quando costuma acontecer é porque a equipe talvez esteja deixando o jogo, né pessoal, quando a empresa começa a parar de fazer publicidade, começa a deixar ela um pouco de lado, como foi acontecendo com o Liverpool no ano passado, então isso sim indica que talvez o time esteja deixando a empresa, esteja assim assinando o contrato com a concorrente, então talvez no PES 2021 não tenhamos mais o Arsenal, acho que irá prosseguir, né pessoal, porém esses indícios, vamos dizer que eles estão se parando nessa parceria, está muito meio humor, eles não estão mais fazendo publicidades juntos, então talvez, isso indica que talvez o Arsenal não seja retirado, mas eu ainda não sei, até o momento, ainda tem contrato ainda, então até o momento o Arsenal e o Manchester prosseguem para o PES 2021, o Manchester é confirmado, porém o Arsenal ainda não é confirmado, mas até o momento sim, eles prosseguirão as duas equipes, caso saia, caso não pinte mais, eu não sei qual equipe pode aparecer, porque o Manchester City é exclusivo da EA Sports, o Liverpool é exclusivo da EA Sports, então teria assim que estudar muito bem uma equipe que poderia ser incluída, que realmente ocupasse o espaço do Arsenal, agora são uma das maiores equipes da Inglaterra, um time bem fortíssimo, então se deixar o game, eles teriam sim que ver uma equipe do mesmo tamanho para substituí-lo à altura. E a próxima pergunta que eu separo para vocês, parte do Everton Sports, que ele diz assim, aí é mano, por que o PES não investe em estádios das ligas licenciadas feito o FIFA? Eu selecionei três perguntas que se diferem de estádio, porque eu não falei sobre estádio nos episódios passados, então eu achei bem legal essas perguntas, que eu vou se esclarecer a vocês, muitas pessoas me perguntam, porque o FIFA tem mais de 100 estádios, tem muitos estádios presentes, e o PES não tem nem a metade, então muitas pessoas me perguntam, por que a Konami não tem tanto estádio assim? Porque a Premier League no FIFA tem basicamente todos os estádios licenciados, praticamente todas as equipes, as que acabaram de subir para a primeira divisão, até equipes que estão na segunda, tem o seu estádio licenciado, porém o Campeonato Brasileiro, por exemplo, não tem, né pessoal? O Campeonato Brasileiro do PES tem muitos estádios, mas tem muitos estádios ainda muito grandes que não tem, né cara? Então, o por que a Konami não investe tantos estádios como a EA? Lembrando pessoal, tem coisa que nem todo mundo sabe, que eu já falei para vocês, porém faz muito tempo, que o contrato que a EA Sports tem, tanto quanto a La Liga, tanto quanto a Premier League, não precisa, vamos dizer que a EA Sports ir lá e licenciar com a equipe, então elas tem o direito de utilizar todos os estádios da Liga, sim pessoal, muitas pessoas não sabem disso, mas a EA Sports tem o direito de utilizar todos os estádios da Premier League e da La Liga, então é só, e eles irem lá e fazerem e colocarem, por isso que sim, que a EA Sports tem quase todos os estádios dessas duas ligas, menos o Camp Nou, é claro, o Camp Nou é exclusivo, a EA Sports é exclusivo do PES, então vamos dizer que a EA Sports só não pode usar o Camp Nou, né pessoal, então, mas todos os outros estádios, elas podem se utilizar, tanto da La Liga quanto da Premier League, se eles tem o direito de utilizar qualquer um estádio, eles não precisam nem contratar o time, né cara, talvez eles só mandem lá uma notificação, falando que vai incluir o estádio e tudo mais, mas eles tem o direito de utilizar tudo, é só eles irem lá e produzir, ir lá e produzir e colocar, produzir e colocar, a Konami não, a Konami tem sim que firmar uma parceria com a equipe, ter contratos por trás, ter uma negociação com o dono do estádio e tudo mais, então é muitas negociações que são envolvidas, por isso sim, que no jogo da EA Sports tem muito mais estádio do que no da Konami, né pessoal, porque principalmente os contratos que Konami tem com as Liga, não dá esse direito de utilizar os estádios que eles quiserem, não, eles teriam sim que negociar com a equipe, ou negociar com a detentura dos direitos do estádio, para sim poder ter ele retratado no game. É a próxima pergunta que também se difere a estádio que eu separei a vocês, que diz o seguinte, Manuaba, você acha que a Konami vai perder alguma licença de estádio, que estava no PES 2020 para o PES 2021? Podem perceber que eu selecionei muitas perguntas, tem mais uma que falará sobre estádio, muito interessante essas coisas, né cara, que disse que a Konami irá perder alguma licença de estádios, bom pessoal, irá perder licença de estádios, muitas pessoas estavam sim com a expectativa que talvez a La Bombonera fosse retirada, porque como vocês sabem, eles romperam essa parceria com o PES, e irão sim aparecer tanto no FIFA quanto no PES, podem ver que eu tranquilo que a La Bombonera irá por seguir para o ano 2021, mas irá sim aparecer no FIFA também, não tinha La Bombonera no FIFA, mas irá aparecer no FIFA, agora se irá perder algum estádio, cara, infelizmente nós não temos essa informação, a não ser que alguma parceria seja rompida, como com a Juventus e tudo mais, mas tudo crê que irá prosseguir, lembrando que todas essas equipes, como trouxe para vocês no último vídeo, elas estão confirmadas para prosseguir mais um ano, a não ser que elas façam como fez o Borussia, romper o contrato no meio, né cara, se eles romperam o contrato, eles irão sim pagar uma multa, irão sim aparecer no FIFA também, como se a Juventus fizer isso, irá aparecer no FIFA, mas até o momento o contrato é duradoura 3 anos, se eles não romperem, eles irão sim prosseguir pelos próximos 3 anos, com seus estádios exclusivos, o único estádio que deve deixar o PES 2021, que eu sei pessoal, é o Wembley, por quê? Porque o Wembley não tem contrato com a Konami, não tem o direito da Konami de utilizar, a Konami só tem o Wembley, porque tem o direito de utilizar a Eurocopa, que é sim o estádio da sua final, então se a Eurocopa não vir no PES 2021, o Wembley possivelmente estará assim deixando, porque o estádio que chegou com a Eurocopa foi o Zenit, o estádio do Zenit, que chegou devido a parceria que tem com o Zenit, então ele irá prosseguir, mas já o estádio do Wembley não, o estádio do Wembley só chegou realmente devido à Eurocopa, então caso a Konami não coloque a Eurocopa novamente no PES 2021, acho que eles deviam colocar, porque a Eurocopa será no ano que vem, então na minha opinião eles deviam também colocar a Eurocopa no PES 2021, se não colocar, se essa parceria chegar ao fim esse ano, infelizmente o Wembley se deve estar deixando a franquia, isso é um belo estádio que irá se fazer muita falta. E a próxima pergunta de estádio partiu do Robert Underline, Luciano Underline, 20 Underline, então vamos falar aqui que ele diz, Mano Elba, gostaria de saber se pode vir o estádio Newton Santos no PES 2021, que é um estádio brasileiro, que é muito pedido o estádio Botafogo, que muitas pessoas estão pedindo esse estádio presente, há muitos anos, tinha um rumor no ano passado que talvez teria o Newton Santos presente no PES 2020, e infelizmente não chegou, só se basearam em rumores, não se confirmaram, não teve mais nenhum indício que demonstrasse que isso iria acontecer, mas será que chegará pessoal? Bom, lembrando que quando o PES 2020 foi anunciado, teve sim aquelas imprensas que eles costumavam fazer até ano passado, passando por país a país, anunciando as novidades que teriam dedicadas àquele país, àquela região. E eles anunciaram sim muitas parcerias brasileiras, inclusive sim um contrato não de parceria de premium, parceria premium e tudo mais, parceria de exclusividade, mas sim fizeram uma pequena parceria com a equipe do Botafogo, tanto como fizeram também com o Atlético Mineiro, com o Sport, fizeram também com o Botafogo. Então, muitas pessoas começaram a discutir a possibilidade do estádio Newton Santos estar aparecendo, porém, infelizmente, após essa parceria ser firmada, nenhum novo indício demonstrou que talvez o estádio Newton Santos estaria se chegando, né pessoal? Então, infelizmente, mais nenhum rumor apareceu, não sei se por quantos anos esse contrato foi assinado, porém, lembrando que, acho que tudo vai depender do desempenho do Botafogo, né pessoal? Porque tem essa pequena parceria, como vocês sabem, eles sempre dão mais atenção para as equipes que se destacam na vida real, como o caso do Flamengo, eles sempre estão destacando o Flamengo em suas publicidades, então, se o Botafogo tiver um bom rendimento, eles vão sim, olha lá, cara, aquele time está se destacando, está juntando um bom público, se a gente investir nele, vai dar um bom resultado. Então, se o Botafogo se destacar na vida real, talvez a Konami dê um pouco mais de atenção e opte por incluir o seu estádio no game. Então, acho que tudo vai depender disso, né pessoal? Como vocês sabem, eles sempre dão mais atenção com parcerias, com licenças, com lendas, com as equipes que mais se destacam no país, então, se o Botafogo tiver um bom desempenho esse ano, talvez eles optem sim por investir mais nessa equipe e incluir o seu estádio licenciado. A próxima pergunta partiu do Fute 4 Linhas, que diz o seguinte, Manoel, mas nós aqui da Fute 4 Linhas queremos saber se além do Boca Juniors, outro time sul-americano, vai ter licença compartilhada com o FIFA Pass? Essa pergunta eu não vou me aprofundar, porque lembrando que eu fiz o vídeo 100% focado nisso, só porque talvez as novas equipes exclusivas do Pass, como o São Paulo e o Flamengo, estejam deixando a franquia, como assim? Para ir para eSports, eles não estão deixando, mas terá, como ele falou, a licença compartilhada. Então, se vocês sonham em ver o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras licenciado no FIFA, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui no card, porque lá eu me aprofundei muito nesse sentido, e sim, são reais as chances de termos essas três equipes voltando ao FIFA, então se você quer saber todos os detalhes, dá uma olhada nesse vídeo que vale muito a pena. E a próxima pergunta pessoal, a penúltima pergunta do vídeo é do Leonardo.glr, parece Leonardo.galera, que diz, Manoel, essa demora para soltar as notícias do PES 2020, eu acho que pode vir coisa boa ou coisa ruim. Então, vamos lá mano, vamos lá, vamos aqui por partes, né galera, por partes. O que eu penso sinceramente, para muitas pessoas essa demora pode ser, cara, que vai vir uma coisa bombástica, uma coisa muito boa, para muitas pessoas, as pessoas acham isso, né cara, que essa demora para anunciar, pode ser que indique que vai vir coisa boa, mas o que eu penso que acontece? Bom, eu acho que na minha opinião, quanto antes eles anunciam um game, mais novidades ele terá. Por quê? Porque eles anunciam um game normalmente em junho, então eles vão sim alimentando as pessoas com novidades, toda semana, até setembro, que é quando o jogo vai ser lançado, até o final de setembro para outubro. Então, eles vão se alimentando toda semana novidades. uma semana anunciar novidades da Master League, outra semana anunciar novidades do Rumo Estrelato, então, na minha opinião, essa demora para anunciar novidades, talvez diga que não terá nada, pessoal, por quê? Porque com um curto período de tempo, talvez sim, indique que eles irão sim apenas liberar as poucas novidades que terão novas. Vamos supor que o jogo seria anunciado no final desse mês, que é sim com os indícios que demonstram que isso vai acontecer. O jogo será anunciado, vamos dizer que no início de agosto, irá ser lançado em outubro, então eles terão apenas dois meses até o anúncio, até o seu lançamento oficial. Então, isso indica sim, pessoal, de que talvez muitas poucas novidades serão anunciadas, porque o curto espaço de tempo significa sim também que teremos poucas novidades sendo liberadas com o decorrer do tempo, né pessoal? Porque se mais novidades teríamos, mais tempo eles deviam sim ter hábil para liberar essas mais novidades. Eu acredito nisso, eu acho sim que isso faz muito sentido essa teoria, de que isso indica sim que talvez teremos poucas novidades, mas teremos que esperar para ver, né? Eu não trabalho lá dentro, não posso falar o que eles estão planejando, mas na minha opinião isso realmente só se difere mesmo às poucas novidades que nós teremos. E a última pergunta surgiu do Juan de Abreu, vamos aqui ler a pergunta dele, ele salve Elba, salve Juan, e vamos falar sobre o fumo ao estrelato, né cara? Fumo ao estrelato, beleza, ele escreveu o rumo ao estrelato, mas ele escreveu errado. Vai ter a opção de jogador ser emprestado, e no PS de 2022 a Unreal Engine vai ter para a antiga geração, acho que para o S4 e Xbox One. Eu já falei sobre o rumo ao estrelato no vídeo passado, porém eu não falei sobre isso, que é sobre o jogador ser emprestado, que isso é algo que já tem no FIFA desde os primórdios, e no PS nunca teve, do jogador ser emprestado no rumo ao estrelato, ele só tem a transferência, ele não pode ser emprestado, né cara? Isso é algo totalmente real, e o que eu acho que vai acontecer? Há tempos atrás na Master League não tinha essa opção de vocês pegarem jogadores por empréstimo, né pessoal? E ela foi introduzida nas últimas versões, então talvez tenha, né pessoal? Talvez eles também incluam no rumo ao estrelato, porque é algo que não pode não ter, né cara? Já se viu um jogador não poder ser emprestado. Então eu acho que talvez, talvez tenha no PS de 2021, talvez só no PS de 2022, porque no PS de 2021 parece que eles não irão investir tanto no rumo ao estrelato, mas é algo que tem que ter. Enquanto a Unreal Engine chegar na antiga geração, que no caso será o PS4 e Xbox One, eu sinceramente acho que não terá, porque eles estão realmente esperando exclusivamente a nova geração sair, para incluir esse novo motor gráfico, então não faria sentido eles também incluírem para a antiga, né pessoal? Acho que eles estão com o planejamento de na próxima geração investir 100% na nova geração e deixar a antiga um pouco de lado, para incluir realmente novidades de fato para a nova, né pessoal? Então eu acho que a antiga irá continuar com a Fox Engine pelos próximos anos, como fez a EA, trocou a Frostbite apenas para o PlayStation 4 e Xbox One, e a antiga geração, o PlayStation 3 e o Xbox 360, prosseguiu com a Ignite, né? Com a Ignite, com o antigo motor gráfico. Então eu acho que o PS irá fazer o mesmo planejamento que a EA Sports fez anos passados. E aí, você curtiu mais um episódio de Manoel? Eu acho que as perguntas foram muito boas, né cara? Vocês melhoraram bastante, deixaram muitas perguntas muito interessantes. Lembrando que se você não apareceu, não fique triste porque eu irei selecionar mais perguntas de lá para os próximos episódios. Vocês acharam muitas perguntas boas, até quebrei a cabeça para selecionar as perguntas, mas na minha opinião, essas foram sim as que foram mais variadas em relação aos vídeos passados. Eu ficando por aqui, pessoal, deixe o seu like aqui abaixo, não esqueça de se inscrever no canal, eu vou trazer apenas a Elba Responde, mas também vou trazer informações confirmadas quando saírem nos próximos dias. Lembrando, me segue também no meu canal secundário, eu esqueci de falar nesse vídeo, mas eu vou deixar um aviso no começo, para vocês me seguirem lá, porque eu irei voltar com os vídeos diários lá, então me sintam atendendo no meu canal secundário. Eu fui por aqui, pessoal, e até a próxima. Falou!